Você espera condições perfeitas para tomar o seu próximo passo? Se você faz isso, você vai ter mais dificuldades no empreendedorismo acadêmico. O acadêmico empreendedor é aquele que, na verdade, opera em situações um pouco mais imprecisas, em que nem todos os riscos são conhecidos, e que, por isso, sequer é possível dizer exatamente quais são as condições perfeitas. De modo que se torna muito importante que você simplesmente faça. Hoje a gente teve um encontro, muito cedo, para discutir a criação de um novo selo editorial, que vai, de certa maneira, internacionalizar a nossa editora e vai fazer com que a gente alcance o público de língua inglesa. É um público diferente do nosso, é um público que não necessariamente tem as características e o modo de agir e de consumir e de escrever, como é o público brasileiro. Mas a gente foi lá e fez, usando a nossa expertise, usando a nossa experiência, sabedores de que as condições perfeitas jamais vão existir, e depois vocês vão ter mais detalhes desse novo selo editorial. Não espere condições perfeitas. Primeiro, você não vai ter elas nunca na tua frente, e segundo, às vezes o que você entende como condição perfeita, nem faz tanta diferença assim. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilha aí, comenta, diz em que medida esse vídeo está te ajudando a empreender. Tá bom? Tchau, tchau.